De acordo com o Banco Central, mais de 8 bilhões de reais serão retirados do sistema e entregues ao governo. Já imaginou que esse dinheiro, ao invés de voltar para o seu bolso, ele vai direto para as mãos do governo? Parece absurdo, mas é o que acontece com o chamado dinheiro esquecido do Banco Central. Esse é um assunto que vem gerando muita discussão, principalmente quando a gente analisa para ver como esse sistema funciona. O Banco Central do Brasil criou um sistema de consulta para que os cidadãos possam verificar se tem valores esquecidos em contas bancárias. Seja por encerramento de contas correntes, poupanças com sócios, ou até mesmo aquelas quantias que ficaram retidas após liquidações judiciais ou administrativas. À primeira vista, parece ser um sistema eficiente, certo? Afinal, ele possibilita que as pessoas recuperem dinheiro que elas não sabiam que tinham. Mas será que a história é tão simples assim? Vamos entender o sistema desse mecanismo. O dinheiro esquecido é composto por valores que os cidadãos ou empresas deixaram em bancos e instituições financeiras por diversos motivos. Pode ser que alguém tenha encerrado uma conta e deixado um valor residual, ou que tenha havido algum erro em transações bancárias. Também pode acontecer de haver valores provenientes de tarefas indevidas cobradas pelos bancos, ou até mesmo saldo de contas de energia elétrica, gás ou telefones que foram pagos a mais. Tudo isso acaba indo parar em uma espécie de limbo financeiro, onde os donos originais desses valores muitas vezes não se dão conta de que possuem dinheiro a receber. Até aí, a ideia de criar um mecanismo para recuperar esses valores parece justa. Afinal, ninguém gosta de perder dinheiro. Mas a grande questão é, por que diabos esse dinheiro não é devolvido automaticamente? Porque, ao invés disso, o sistema é tão burocrático, exigindo que o cidadão tenha que procurar, consultar e solicitar a devolução. E pior ainda, se o cidadão não se der conta de que tem esses valores a receber, o dinheiro fica parado, e com o tempo, se não for invindicado, pode acabar sendo absorvido pelo governo. Aqui entra a parte mais intrigante. O que acontece quando esse dinheiro não é resgatado? Você já parou pra pensar no destino dessa quantia? Muitas pessoas podem pensar que o valor fica guardado indefinidamente, esperando que o dono original se manifeste. Mas a verdade é um pouco mais complexa. Quando o valor não é resgatado, ele pode ser transferido para os cofres do governo. E é aí que a situação complica. Se o dinheiro que originalmente pertence ao cidadão, acaba virando uma fonte de receita para o governo, sem que o cidadão tenha conhecimento claro disso. Se o dinheiro é seu, por que diabos ele vai parar nas mãos do governo? O argumento utilizado pelas autoridades é que esse dinheiro está esquecido, e que se ninguém se lembrar da sua existência, ele pode ser utilizado para financiar outras áreas do setor público. Mas essa justificativa não se sustenta quando paramos pra pensar o princípio básico da propriedade. O dinheiro não foi doado ao governo. Ele pertence a indivíduos, a empresas, a pessoas que, por algum motivo, não conseguiram acessá-los. A falta de clareza e a complexidade no processo de recuperação desses valores, acabam beneficiando o Estado, e não ao cidadão. Quando as pessoas sabem realmente da existência desse sistema, se o governo realmente quisesse que as pessoas recuperassem seus valores, não seria mais fácil criar um sistema automático de devolução, ou até mesmo obrigar as instituições financeiras que informassem ativamente seus clientes sobre seus saldos pendentes? Em vez disso, o processo exige que as pessoas tenham conhecimento prévio de que existe dinheiro a ser esgatado. Então, acesse o sistema para reivindicá-lo. Quem não souber, não acessa. Quem não acessar, perde dinheiro. E mais uma vez, o governo sai ganhando. Isso porque, na prática, a retenção desses valores acaba servindo como uma espécie de arrecadação indireta. Dinheiro que deveria estar nas mãos de quem realmente o possui, acaba virando receita pública, alimentando um sistema que já é ineficiente na gestão de recursos que recebe. E quem sai prejudicado nessa história? O cidadão comum, que muitas vezes está precisando desse dinheiro que sequer sabe que ele existe. Agora, pense na magnitude desse cenário. Se somarmos todos os valores esquecidos em contas bancárias, consórcios e outros tipos de transações financeiras, estamos falando de bilhões de reais que poderiam estar circulando na economia, ajudando a melhorar a vida de milhões de brasileiros. Dinheiro que poderia estar sendo investido, gasto, utilizado para pagar dívidas, ou até mesmo para proporcionar um conforto financeiro a quem precisa. Em vez disso, esses valores ficam presos em um sistema que não incentiva a recuperação, que no final das contas, beneficia apenas uma parte, o governo. Outra questão que precisa ser levada em conta, é porque a maioria das pessoas não sabe desse sistema. E quem não estiver atento às notícias, ou não se interessa por temas econômicos, provavelmente nunca vai se deparar com essa informação. Isso cria um cenário de desigualdade de acesso. Quem tem mais conhecimento, mais recursos, ou mais disposição para investigar essas questões, acaba sendo beneficiado. Enquanto uma grande parte da população, que muitas vezes é o que mais precisa, fica de fora. Além disso, esse dinheiro parado que poderia estar ajudando as famílias, as empresas, a superar dificuldades financeiras, está sendo retirado de circulação. Imagine o impacto positivo que esse montante poderia ter se estivesse no bolso do cidadão. O consumo aumentaria, investimentos seriam feitos, pequenas dívidas seriam quitadas, e a economia como um todo poderia se beneficiar. No entanto, ao deixar esse dinheiro parado, ou ao permitir que ele seja absorvido pelo governo, estamos perpetuando um ciclo de concentração de recursos que não beneficia quem mais precisa. E por que isso importa? Porque no final das contas, estamos falando de direitos básicos, o direito de cada cidadão acessar e dispor do seu dinheiro próprio. O governo não deve e não deveria ter direito de se apropriar de valores que pertencem a indivíduos ou empresas apenas porque eles foram esquecidos. O fato de não haver um sistema proativo de devolução desses recursos, revela uma falha no compromisso com a justiça financeira e a transparência. É muito importante refletir sobre o papel do Estado e das instituições financeiras nesse processo. O sistema deveria estar a serviço do cidadão, facilitando o acesso a esses valores e garantindo que o dinheiro esquecido voltasse para o seu dono de forma automática e descomplicada. Mas infelizmente, o que vemos é um sistema que se aproveita da falta de informação, da burocracia e da complexidade para no final beneficiar apenas o próprio governo. Então, da próxima vez que você ouvir alguma coisa sobre dinheiro esquecido, lembre-se que não é apenas a oportunidade de recuperar valores. Trata-se também de uma justiça financeira. O seu dinheiro não deveria estar indo para o governo, mas sim para você, que é o proprietário. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece, deixa seu comentário aqui sobre esse assunto, o que você acha sobre isso. E aproveita e se inscreve no canal para você estar sempre recebendo esse tipo de conteúdo aqui, valeu? É isso, até o próximo vídeo. Valeu!